Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente, totalmente, válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos test que eu coloquei, totalmente válido. Fala, rapaziada, estamos aqui, eu e o Xaropinho, dá um erro aí, Xaropinho. Rapaziada, eu e o Xaropinho aí, estamos numa briga aí, valendo um lanche, pouca coisa, só para ter uma disputa, sabe? O Xaropinho está quase se lascando, vai ter que pagar o lanche já, ele está 5x0 para mim, está perdendo, e hoje, iremos trazer o YouTube para disputa, hoje, cada um vai ter 100 dolinhos, para poder gastar nas caixas do YouTube, do jeito que ele quiser, ele vai escolher a maneira que ele quer gastar os 100 dolinhos dele, se ele quiser gastar nas caixas cara, ele gasta, se lasca e eu ganho, eu fico mais caro que comer de graça nas costas do Xaropinho. Então Xaropinho, vai lá, vou deixar você começar, sem dolinhos, o que você quer fazer? Eu quero começar pela do Sarrai, que diabo é Sarrai? Sarraxou, 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 Sarraxou. Essa daqui, eita, bota, bota uma dela, abri uma lenta aí. Diego, não, mano, nossa, Sarraxinha já vai começar com a Carambique vindo aí. Olha a Carambique vindo, olha a Carambique vindo, eita, eita, me arrombei. Vamos para qual? Vamos para... Vamos para... Bota do Lezinho, bota do Lezinho ali. Olha o Lezinho, Lezinho. Em cima, em cima. Tá falando na direção, aqui, Lezinho. Aí, bota três deles. Três do Lezinho. hein agora vem e e vai lá cara vai lá vai lá cara 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 para nascer sérgio de king olha sérgio de king esquerdo 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 Bota duas, bota duas Pai, tá complicado, senão eu iria lascar todinho Cara, que lado bom, é um fissalada, aqui é barato, podia ser um lanche artesanal, quem sabe Mas ó, você não tá saindo tão mal não, tá, você que seguiu pro mundo em 70% aqui, já, né, já é um mundo Já é um mundo, diga, fala, bota, 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 bota dois bebês ali em cima, na direita Bota três dela, tá complicado, tem que ter uma faquinha aí, humilde, uma de quinhentos Dois Vou me chamar de expressão, me chamar de nada Bota nada do panda, bota nada do panda Aí pronto, trouxe, apelou, trouxe o dono do canal pro Júlio Bota duas 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 Agora vem O bichão agora é isso aí ó, bichão é afimado ó É É A bala é maior que a arma Vai, quer só um faquinho dessa aí, uma navaja Uma navaja dessa aí, tá bom Tem, tem, tem essa aí ó, tá aí ó Opa, opa 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 Já ganha já Opa Opa Eu tô falando, eu tô acreditando, ó, você tem sim, metade ainda das coisas Ai Deixa eu botar o Phelps. De quem? Phelps. Deixa eu botar o Phelps, Phelps, Phelps. E aí? Aqui. Ah. Bota aí quatro, quatro. Uma binema de quatro. Opa, opa. Não vale nada? É. E agora? Bota... Desce mais, desce mais. Bota nada do Samoa aí. Samoa é boa. E Samoa? Bota três dela. E... É... Já tá ficando chato, né? Veio muito. Você tá enfurrando o saco, né? Tem mais cinco, Mike. É... Bota lá boa aí. Tem mais cinco. Ó, vamos ver se nós vai descansar. A do Buster ali. Lá do Sedge King. O Salsini já. Uma dessa. Deixa daí. Dá ali uma nela. É... Quanto você acha que você fez? Deixa assim. Acho que eu tenho cinquenta só. Caraca, cinquenta também. Você apelou, hein? Acho que você fez um setentinho pelo menos. Caraca. Vamos lá, né? Vamos... Caraca. Oxi. Vendi tudo. Quarenta e cinco. Vou anotar aqui. Já perdi já. Quarenta e cinco. O Salsini nem sabe. Já tá... Né, rapaziada? Já tá chorando. Vendi tudo. Você acha que você já perdeu? Tô. Com certeza. Calma, pô. Calma. Eu vou abrir uma dessa. Eita. Vem. Só tem faca, rapaz. Que isso? Não, mas aí vai vir. Tem mais. Seu chubel só tem abrituinha aí, pô. Ahn. Eu vou abrir outra. Vou abrir outra. Rapaz, essa caixa aí tá boa demais. Não tem como. Eita, amor de faquinha da miséria. Ahn. Vou abrir mais uma. Mais uma. Qualquer faquinha que eu já perdi. Não, mas não. Não. Acheu. Deve ser... Olha. Já tá vindo. Beleza. Três tentativas ali. Já tá na vantagem. Só ali foi setentinha. Trintinha embora. Agora. Agora vai ter que correr atrás de prejuízo. Tem um gordinho aqui. Deixa eu ver. Tem um gordinho aqui. Acho que esse aqui. Ahn. Que simpático. Tá cara simpático. Vê se ele me ajuda. Acho que ela não ajudou muito. Tá vendo? É. Qualquer faquinha tá bom. Qualquer faquinha. Qualquer faquinha. Qualquer faquinha. Qualquer faquinha. Não tem nenhuma faquinha direito. Qualquer faquinha. Tá bom. Caraca. Se eu atirasse tudo daqui. Viesse só ela. Eu ganhava só vindo ela. Ahn. Já perdi. Tanto que já veio de sete dois aí. Ahn. Que ia perder. Já tô na derrota. Já tô na lama. Tá nada. Não tem. Será que valia alguma coisa? 3 dólares. Seu mal chorando. Deixa eu ver. Eu tenho ainda. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Né. Que eu saio aqui. Vai 4,70. Já apertei. Olha essa blu de fora. Ahn. Vai 4,70. Perdeu uma pistolinha, já perdi muito, muito, muito. Perdeu nada, é eu que vou perder, você vai ver sim. É, não. Eu tenho conta agora é 470. Eu tenho 470. 470, 470. 470. Vou gastar uma aqui. 1,99, hein? E agora sobrou quanto? 1,99. 1,99. 1,99, tem um monte de 1,99. Não pode ter aquele 2 ali, ó. Isso daqui. Só falta um pouco de nada. Só falta aí, só falta. Já pedi, acho que você tem uns 80. Não, você tá... Ele tá pior, será que isso aqui vale? Opa. Tô falando, rapaz. Deixa lá, você tem uns 80. 80? Lá que você é louco, você fez 40 é muito. Você menina, rapaziada. Xaropinho, lembrando, Xaropinho fez 45. Entendeu? 45.72. É, Xaropinho. É, Xaropinho. Eu fiz 40.50. É, 45.27. É, rapaziada. Vocês viram aí, mais uma vez, o Xaropinho freguês. Vixe é freguês bom. Volta sempre. Hahaha. Rapaziada, esse é o vídeo. Mais uma vez, o Xaropinho perdeu. Tamo junto. Dá tchau pra rapaziada, Xaropinho. Falou. Rapaziada, não se esqueça. Qualquer depósito, use o código de promotion bombo para ganhar seus 40% de bônus. Tamo junto, até a próxima e fui. Tchau.